E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Galera, tamo aqui num lugar alto, viemos de bike hoje aí, curti um rolê top, hein? Já tinha vindo aqui uma vez, né? Eu falo algumas, não, uma vez, mas hoje eu trouxe uma galerinha aí, ó, ali, né? Nossa peba atrasadinha, dá um joinha. O portão já tá aqui, né? É, é verdade. O Brunão aqui, ó. E aí, pessoal? O Brunão é o cara que corta mato, galera. Se você der uma bike na mão dele, ele, mano, na Amazônia é pouco pra ele, ele sai. Pouco. Oi, Brunão. Oxe, narregaça tudo, se tiver na frente. É que você falou que é o cara da trilha, né? Sou. Sou. Sou daquele jeito lá. O cara é foda, e a Amazônia pra ele é pouco, ele sai rasgando tudo no meio do mato. E quem segue ele que se ferra, viu? Na bike. É nada aí que é bom, que eu limpo o caminho. Limpo o caminho. É o limpador de caminho, entendeu ele? E aí, Linê, faz sempre que você tá no pedal? Faz uns quatro meses. Tá curtindo pedalar? Tô curtindo pra caramba. Recomendo, viu? Melhor que a academia. E não paga ainda, né? Não paga, né? Ar livre. Eu acho que o retorno físico é bem melhor. Pelo menos pra mim, né? Pena que eu não consigo pedalar sempre, mas é da hora. É, galera. É isso mesmo, né? Essa pandemia cresceu muito o número de gente com bicicleta, porque, ó, ninguém quer se aglomerar, a academia tá fechada, a gasolina tá cara, você vai dar um rolê, um exemplo aí, em algum lugar, você vai gastar com gasolina. Ó, a bike, meu, te proporciona, ó, prazer no rolê, entendeu? Você não gasta com combustível, você não se aglomera, entendeu? Muitas pessoas perderam emprego nessa pandemia, as pessoas não tem o que fazer em casa, é pedal. É pedal, então, é tudo de bom, meu. Eu tô pedalando vai fazer seis meses, né? Claro que quando eu era mais moleque, eu pedalava também, quando eu tinha 18, 19 anos, eu tinha uma calói cruzinha e pedalava. Mas depois eu parei, entendeu? Agora eu voltei de novo, meu, show de bola demais. A qualidade de vida melhora muito, entendeu? O sono pra dormir é outro, né? Show de bola. Olha essa vista que a gente tá aqui, ó. Olha essa altitude, ó. Maravilhosa, ó. Fala sério, hein? Quem não queria tá aqui no meu lugar agora? Show de bola mesmo, hein? Deixa o like, pessoal. Deixa o like, se inscreve, hein? Deixa o like, se inscreve, né, Bruno? Se inscreve no canal. Compartilhe com os amigos. Você tinha um canal, você perdeu, você falou, né? Perdi, mas eu acho que vou recuperar ele. Se inscreve, pessoal. Compartilhe. E deixa um like, né? Mas por que você perdeu o seu canal, Bruno? Eu perdi a senha do meu e-mail. E pelo celular não consegue recuperar, não? Bom, eu tentei, mas como eu tô com o outro celular, aí a senha tá no outro celular. Você trocou o número ou não? Não, o mesmo número. Mesmo número? Ah, você fala do aparelho, tá em outro. O chip tá em outro. Tá. Não, tá aqui, mas você pode ser porque não chegou. Ah, entendeu. Aí eu acho que semana que vem eu consigo recuperar. Estranho, hein, cara? Uma vez eu esqueci minha senha, mas eu consegui pelo meu celular puxar e trocar, né? Que o Google manda uma solicitação no aparelho pra você poder alterar a senha, né? Eles pediram uma senha lá pra mim, lá. Vou ver se eu consegui recuperar. Tinha quantos inscritos? Eu acho que era inscritos lá, uns 90. É, por aí. Ah, já tava começando o canalzinho. Tá começando a fazer o quê? Um mês? É. Era um mês. Eu lembro, tinha umas brincadeiras lá correndo, as coisas que ela fazia lá. Era muito da hora, o outro celular. Agora eu vou voltar. Se eu não conseguir recuperar, eu vou fazer outra. Sim, sim. É, tem que fazer mesmo. Que da hora. Tem mesmo pra marcar. Galera, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Olha onde aqueles dois estão se enfiando lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar daqui. Olha lá, na pedra lá, ó. Ô, o que vocês estão fazendo aí, ô? Estão gravando. Esse cara é meio louco, mano. Esses caras são meio doidos. Ó, galera. Pra quem mora na região, aqui, ó. Pedra, balão. Pedra, balão. É do Carmo aqui, entendeu? E é da hora, sabe pra quê? Aqui, galera? Pra curar ressaca. O cara sai na balada no sábado. Toma todas. Só que pra subir aqui depois é foda. Entendeu? Pra subir depois é foda. Imagina subir bêbado aqui pra curtir ressaca. Mas é da hora. Tem uma pedra aqui que a gente tá, ó. E aqui dá pra deitar. Dá pra fazer uma porrada de coisa, galera. Deixa eu ficar curtindo o céu aí, ó. Tem que pegar um pouco da paisagem. Dá pra ver uns ovnis aqui também. Se tivesse, né? Porque tá encoberto aí, ó. Beleza, galera do canal? Tamo junto, hein? Pedal é vida. Vem com nós. Comprou a bike. Deixa o carro na garagem. Vai ganhar saúde. Qualidade de vida. Economizar na gasolina. Entendeu? Homem pra tirar foto é sempre igual, né? Eles tiram duas, mas eles não falam. Ó, bate uma. Muda de posição. Como é que é, Ellen? Eu ouvi esse papo aí. Homem pra tirar foto é assim. Eles não avisam que tirou a foto pra gente mudar de posição. Eles vão lá e batem duas e falam assim, ó. Tirei duas. Tipo, já fiz, né? Sem mudar de posição não dá certo. Aprendam, viu, meninos? Tirou foto. Avisa que tirou a foto pra gente mudar de posição. E tem essa? Eu não sabia não, hein? Lógico. Se não, você tira toda a foto igual, as duas zoadas ainda tem. Ah, é verdade. É, tem lógico o que ela falou. É que homem é tudo uma porcaria mesmo, viu, galera? Homem é desgraça, viu? Não, os homens nem iguais não, hein? Hã? Os homens nem não são iguais, não. Não? É não. É isso aí, galera. Tá vendo? Dá pra jogar o jogo dos sete erros aqui, ó. Dá pra saber. Se tem alguma coisa diferente, vai ter que ser milímetro. Verdade. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, encerrando o vídeo com essa paisagem top, ó. Fechou? Tamo junto, hein? Se inscreva no canal e deixa aquele like. Valeu!